Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 10 é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 10 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 14,4 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o Redmi Note 10 tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 10, temos display infinito de 5,8 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 10, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 10 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 10 foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core junto com 4 ou 6 GB de memória RAM. Já o iPhone 10 veio com o iPhone 11 e processador Exa-Core ligado com 3 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 10 tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 512 GB. Do outro lado, o iPhone 10 conta com bateria 2.716 GB e com armazenamento de 64 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do Redmi Note 10 são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do iPhone 10 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.